Um grande beijo aí, gentilha, gente querida, gente abençoe do canal pessoal. Quem não for inscrito no canal, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, comente, participe, tá, gente? Deixe a opinião de vocês sempre, tá? Nos ações que a gente está dizendo no canal ou em outros ações que vocês queiram estar passando para o mundo inteiro poder compartilhar com vocês também, tá? Dividir a forma de pensar de vocês. Gente, a minha vida está me incomodando já bastante, né? Ontem era duas horas da manhã, eu ainda estava fazendo parte da faxina aqui, né? Porque vida que segue, né, gente? Você tem que estar aproveitando o seu dia, né? Aproveitando as suas coisas. Não importa, a gente não pode dar... Assim, se entregar, se entregar à negatividade, se entregar à... Como que eu quero dizer assim? A gente tem que fazer atividade, a gente tem que botar a cabeça para frente, pensamento para frente e fazer as coisas que precisa ser feito, né? Cuidar da casa, cuidar das coisas. Então, hoje eu vou dar seguimento à faxina, mas eu vou gravar num outro vídeo que eu vou acelerar o vídeo. Esse aqui eu não vou acelerar, não. Esse aqui eu só vou mostrar para vocês que ontem era duas horas mais pequenininhas aqui, ó. A outra eu já deixei sair, tá, gente? Essa eu não estou deixando sair, não. Ela entrou aqui debaixo. Ela entrou aqui debaixo. Essa eu não estou deixando sair, não, para ela não ficar na rua. Então, eu vou dar uma viradinha aqui no vídeo para vocês verem parte do serviço que eu já fiz ontem. Era uns dois horas da manhã, eu ainda estava fazendo. E hoje eu vou dar seguimento à minha faxina, tá? Embora minha vista esteja me incomodando, a claridade está afetando, não está afetando tanto. Mas minha vista está muito vermelha e está comichando muito, queimando muito. Mas esquece, esquece que tem problema e segue em frente, né? A gente tem que viver e não vegetar. Bom, gente, aí como eu estava falando para vocês, aí ontem eu passei croro com detergente, desinfetante nos armários todos, tá vendo? Aqui é o armário da pia, tá? Tá vendo? Porque eu comecei a ver umas baratinhas. Primeiro que vieram as baratas de praia. Elas vieram, ficaram as dordias e sumiram, né? Depois eu comecei a ver barata de cidade, que veio da cidade para cá, me fui, veio passear. Viu que aqui é tão bom, que elas queriam ficar, né? Não voltaram mais para lá, para a cidade delas, não. Aí, ó, tá vendo? Eu limpei isso tudo aqui, ó. Tá vendo o armário? Eu tinha comprado na Fitalina, ó. Botei na Fitalina, tá, gente? Isso aqui, duas horas da manhã eu estava fazendo isso aqui, ó. Nas gavetas todas. Eu tirei as gavetas, tá vendo? Aí, ó, as louças eu comecei a lavar, né? Vou lavar tudo, ó, os talheres, as coisas eu botei com croro, com desinfetante, com aquele negócio de limpar fogão. Fiz um sabão em pó, botei aqui, é tudo de molho, tá vendo? Tá tudo de molho, isso aqui é água, caralho. Ó, ó. E coloquei as coisas aqui no chão, tá vendo? Os gavetas, tudo aí tá limpo já, tá, gente? As comprenhas que a gente tem, eu botei aqui, ó, tá vendo? Essas comprenhas que a gente tem, né? Pó de café, arroz, óleo, né? É, açúcar tá ali, ó, tá vendo? Então tudo eu comprei, botei, comprei, eu coloquei aqui no chão, tá vendo? Ali, ó, tem um papel higiênico, tá vendo? Os desinfetantes, as coisas que eu usei aqui, né? Essas panelinhas tudo eu vou dar a lavar, a arear tudo de novo hoje, tá? E aqui, ó, tá vendo? Aí depois, gente, esse vídeo eu vou colocar agora pra vocês verem, né? O que eu tô fazendo. E depois eu vou gravar um outro vídeo mais acelerado, tá? Aí o vídeo vai entrar acelerado. Eu vou limpar aqueles armários ali em cima, tá vendo? A gente tem umas coisas lá em cima, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Eu vou mudar isso aqui tudo de lugar, tá? Essas luces, esses troços aqui, esses pratos que a gente tem, sabe? Ó, tá vendo? Isso eu vou passar pro lado de baixo, por quê? Porque, gente, aqui tem aquela parte da pia, tá vendo? Aqui, ó, da pia, né? Então a gente botava as comprinhas da gente aqui. Aí aqui é mais suscetível a ter insetos, né? Então, aquelas luces eu vou colocar aqui, aqueles pratos que eu vou colocar aqui. Porque tudo que a gente pega pra usar, a gente lava, vem lavado primeiro. E se eu pegar arroz ou feijão que tiver aqui embaixo, sabe? De repente pode ter vinho, uma barata, algum bicho qualquer e a gente sabe, a gente não sabe. Então aqui, ó, já comidinha das gatinhas, né? A pretinha já deixei sair. A branquinha que a gente não tá deixando sair, porque ela, depois ela não quer voltar, né? Ela some e vou fazer faxina, tá? Aqui embaixo da escada, tá? O espaço ali que eu vou limpar, ali a gente guarda nosso bujão, a gente guarda umas coisas debaixo da escada. Eu vou tirar tudo e organizar tudo. Embora minha vista esteja incomodando bastante, mas é aquilo. Conforme a gente vai fazendo as coisas, a gente esquece que a gente tá sentindo dor, entendeu? E eu, eu guardo a casa limpinha, cheirosinha, tá? E é isso, ó, já é onze horas. É onze horas, né? Dez pras onze. Dez, é, acho que é oito, sei lá, pras onze. E por quê? Porque eu fui deitar a mais de três horas da manhã, então eu vou dar aí nessa faxina agora de novo. Então um beijo aí, fiquem com Deus, segue a gente, deixa o joinha, compartilha, divulgue, participe, gente. Faça o nosso canal um canal de verdade, um canal que vocês gostem, tá? E é isso, beijo aí, fiquem com Deus.